E aí, aqui é o Lucas e nesse vídeo eu venho trazer aqui pra vocês como configurar o fone de ouvido AirPods Pro no celular, ok? Eu já fiz um vídeo aqui do review, tá até na descrição, falando sobre esse fone de ouvido e eu gostei bastante em relação à conectividade e ao som dele, uma ótima qualidade, uma excelente qualidade Na descrição tá a loja, também se você tiver endereço, loja da Shopee aí, você pode comprar e tá até com o frete grátis, ok? E nesse vídeo mostrando como configurar ele com o celular, com o Bluetooth Talvez você tá procurando esse vídeo pra saber exatamente como faz pra fazer a conexão E vem comigo, já dá o like, se inscreve e ativa as notificações do canal Então tá aqui o fone de ouvido AirPods Pro, ok? Lembrando, deixa eu abrir aqui a caixinha, antes da gente ir lá pro aplicativo Que tem que ter bateria Às vezes a pessoa pegou ali o fone e não carregou Então tem que tá acesa essa luz aqui, ó Tá vendo? A luz tá piscando aqui Mostra que a caixinha tem bateria E aí você deixa o fone de ouvido aqui carregando, né? O fone de ouvido tá ligado, tá com a carga A gente vai vir aqui no Bluetooth, ativar ele No Bluetooth Como já está conectado o meu aqui, ó AirPods Pro Aí eu já estou conectado Mas eu vou vir aqui e vou Esquecer a rede aqui, dispensar E vou conectar de novo pra mostrar pra você Ó, e já apareceu aqui, ó Dispositivos disponíveis AirPods Pro Ele vai pedir pra parear Venho fazendo aqui o pareamento Ok, ele diz até quantos por cento tá a bateria, né? Lembra que eu falei que a bateria é boa dele Tô usando aí já faz um bom tempo Ainda tá com 70% Faz alguns dias E aí já conectou Agora eu vou vir aqui no Deezer, por exemplo E vou dar o play em uma música aqui Colocar aqui uma música Pronto Ele está saindo Ok? Então é bem simples Pra conectar Pra parear aqui o fone de ouvido AirPods Pro É assim que você faz Beleza, pessoal? Gostou da dica? Dá aquele like, se inscreve Na descrição tá o link Da loja aí Se você quiser comprar Tá com desconto bom Interesse aí Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau